Ué! Ah tá! E aí pessoal! Beleza? Eu sou o Paulo. Bem-vindo ao meu canal. Pensei que não ia começar. Ficou travado aqui no zero. Caramba! Quanta coisa para colher. Deixa eu ir para cá. Tem uns aqui para nós pegar. E aí? Deixa eu vir para cá. Tá. Bora. Hum. Mais algumas. Para a gente pegar. E guardar. Eu acho que dá uma grana já isso aqui. Mas não vamos nos preocupar com isso hoje né? Ué! Tá. Vamos ver o que a gente encontra. Depois eu penso nisso. Não. Melhor, melhor, melhor. Não. Melhor, melhor, melhor. Mas é no diário, caramba. Preciso de cinco. De cada um desses. Hum. Tá. O milho eu já tenho. Os outros que eu não tenho. Hum. Disso aqui. O que eu tenho. Óleo de trufa. Tecido. Queijo de cabra. Queijo. Mel. Geleia. Opa. Isso aqui deve ser cereja. Romã. Pêssego. Laranja. Tamasco. Com as. Isso aqui é com as árvores. Isso aqui eu não tenho nada. Tá. Hum. Isso aqui é o xarope de aster. Acho que eu tenho o xarope de aster. Sim. Isso aqui é o xarope de aster. É o xarope de aster. Eu tenho. Mel selvagem. Eu acho que eu preciso de uma selvagem também. Eu não vi. Ah não. Só mel. Que é mel selvagem. Será que serve como? Ou só tá escrito errado? Caramba. Eu não sei mais. Tá. Hum. Isso eu não tenho. Xarope de aster. Que que é isso? Trufa. Brota de samambaia. Roninho de arroz. Orro frito. Papua. Eu não tenho. Hum. Cocumelo roxo. Eu não. Acho que eu não tenho cogumelo roxo. O que? Resina de carvalho. Acho que eu tô pra fazer. Pra fazer uma resina de carvalho né. Também não sei. Cofre. Que eu tenho que ir pra mina pra conseguir. Acho que desse negócio do aquário eu não tenho nada. Tá. Então vamos fazer assim. Vamos levar o que eu consigo. Aí na volta a gente vende as coisas e vê quanto dá. Aqui eu acho que ele já fica bom né. Senão a gente já recupera um pouco do dinheiro que eu gastei. Como? Tá. Vamos ver. Acho que era um aqui. Não. Não é artesanato. Hum. Milho. Vamos ver se esse mel serve. Serve? Tá. Agora falta o xarope. Que não é aqui. Pronto. 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 Vamos. Vamos aproveitar que estamos aqui. Passar aqui pela vila. Passar aqui por baixo. Ata. Ó. Só tinha uma Só tinha uma mesmo? É, pelo visto sim Tudo bem, tudo bem Sai do cemitério O que é bem estranho, um cemitério bem no meio da vila Bem no meio da cidade Deveria estar um pouquinho mais afastado Tipo, quem quer morar do lado do cemitério, né? Dá uma olhada pra cá Provavelmente não vai ter, mas É, não vai ter Não precisa nem mais pra aquele lado Deixa eu ver aqui Se eu não tenho nada que eu possa colher Ah, pedi pra fazer mais caixa Deixa eu pegar aqui Cogumelo roxo Eu preciso de cogumelo roxo, caramba Mas eu sou um burro mesmo Deixa eu ver aqui Pra esses lados Onde está? Ah, torneirinha está ali Caramba, eu preciso dar um jeito Nisso aqui E quando eu voltar Começo a vender as coisas Mas eu ganho o dinheiro Que eu precisava do cogumelo roxo Ah, dou uma procurada Dou uma procurada Deixa eu dar uma procurada Deixa eu dar uma olhada Ah, vou ser aqui Não 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 Eu já deixei Deixar as ferramentas Ó Precisa desse Gente, vendeu o que? Pô, eu tenho um girassom Ah não, já coloquei girassom Disfarça, disfarça Romã Pé de coelho, vinho Resina de carvalho Aqui, cogumelo roxo Caramba Pronto Bora vender tudo Acho que eu No próximo eu começo a abrir caminho Vou jogar os selos pro outro lado Primeiro eu tenho que fazer Pra ela terminar Já vou falar aqui o meu plano Assim que ela terminar aqui Eu vou Opa Abrir caminho aqui Pra colocar os selos pra esse lado Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui Eu não vou tirar agora Como que fala Os que tem estrela dourada Vou deixar os que tem estrela dourada Por enquanto Por que? Porque eu acho que eu vou precisar deles ainda Então Então Isso vai Isso vai Isso vai Esse vai Esse vai Esse vai Esse vai Esse vai Esse vai Este vai Este vai pegar cara, agora eu estou em dúvida o ovo grande ah não, aqui é com dinheiro caldeira quer saber? eu vou fazer o que eu falei mesmo deixar só as estrelinhas douradas colocar aqui mesmo tem estrelinha dourada aqui ainda tá bom eu acho que eu não coloquei um desse lá então eu vou deixar ele aqui pegar essa concha também qualquer coisa a gente tenta pegar eu preciso anotar as coisas que eu preciso caso aconteça isso de novo eu saber qual qual eu posso e qual eu não posso vender mas eu faço isso? não, eu não faço isso porque eu sempre esqueço pronto deixar assim mesmo eu vou dar uma mudada aqui mesmo então deixa como está e o gato não está aqui tudo bem bem, então é isso pessoal eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo curta comente e compartilhe inscreva-se se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo valeu mostro o resultado caramba cultivo nível 8 mais uma especialização em regador mais uma especialização em xana nova receita de artesanato barril gerador de óleo fertilizante dezoito mil oitocentos e vinte e um ah, foi bom nada gente namorado tivou eu tem temos típico 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 Obrigado.